É hora de mano a mano. O tema de hoje. A torcida do Flamengo está sendo injusta com o Renato Gaúcho? Miller e Celso Cardoso debatem o tema. Eu começo com o Miller e tenho um minuto para dizer por que o Miller entende que a torcida está sendo injusta com o Flamengo. Olha, Flavio, eu acredito que com o Renato a torcida está sendo injusta porque todo treinador tem que ter tempo para trabalhar, principalmente no Flamengo. Acho que a cultura nossa, infelizmente, é uma cultura muito arcaica porque perde duas partidas e quer crucificar o treinador. É claro que a fama do Jorge Jesus vai assombrar qualquer treinador que entrar lá e trabalhar mais ou menos, ter resultados esporádicos. Mas eu acredito que o Flamengo está na final de Libertadores e está aí com uma pequena chance no Campeonato Brasileiro e o time está bem. Eu acho que perdeu para o Atlético Paranaense porque jogou mal e o Atlético mereceu vencer. Mas eu acho que a torcida tem que ter paciência com o Renato. Teve com o Rogério Ceni, né? O Flamengo foi campeão brasileiro jogando mal. Então, eu acho que o Renato, da diretoria, tem toda a confiança. Tanto é que o Landim externou isso em uma entrevista. Então, eu acho que a torcida está sendo injusta com o Renato neste momento. Seu Oscar Dozo, por que você justifica a broca da torcida? Eu não vou cair em contradição. Eu concordo comigo quando ele fala que tem que ter tempo para trabalhar. Isso, qualquer treinador. Só acho que o Renato está pagando o preço da fanfarronice dele. Quando ele foi eliminado pelo Grêmio, com o Grêmio para o Flamengo, ah, com esse time aí, qualquer um dá resultado, qualquer um vence. Sabe, ah, se eu tivesse também 250 milhões investidos, 150 milhões, não lembro qual é o valor exato, eu também ganharia tudo. E aí, de repente, ele tem a oportunidade e ele não está conseguindo repetir aquilo que ele desdenhou do Jorge Jesus. Então, ele está pagando o preço da fanfarronice, ele está pagando o preço da soberba, da arrogância, quando eliminado, minimizar o trabalho do outro. E aí, quando ele realmente assume o Flamengo, a gente não consegue ver aquele Flamengo do míster. Aquele Flamengo que atropelava todos os adversários, que jogava em todas as frentes, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e ganhava. Ele tenta repetir no Grêmio, que tinha um elenco bom, mas menos qualificado que o Flamengo, é no clube carioca. Tipo, como é que você não vai valorizar um campeonato como o brasileiro? Que é o principal campeonato. De repente, poupar aqui, cortar ali e tal. Sabe, isso me soa muitas vezes uma desculpa para não ganhar. Eu não ganhei porque eu não quis. O que falta é mais, sabe? Mais humildade para o Renato Gaúcho. Agora, até bate entre os dois. Olha, Celso, você sabe quem é o melhor ataque do campeonato brasileiro? Flamengo. Então, por quê? Porque o time tem tipo um arão que não é o tal do pica ou couve. Ele joga tanto a bola curta quanto a bola longa. Haja vista que ontem o gol do Flamengo foi um bom lançamento do arão de 50 metros para o Isla, que resultou no gol do Michael. Então, veja bem, o Renato, eu não acho ele um fanfarrão. Eu acho ele um bom treinador. Por quê? Ontem, o que ele fez? E ninguém quase notou isso. Ele não colocou o Bruno Henrique aberto. Ele colocou o Bruno Henrique no meio, junto com o Gabigol. E como é que aconteceu o gol do Michael? Na jogada que começou com o Eliarão e na cabeçada do Bruno Henrique, que ele subiu lá no terceiro andar e deixou o Michael na cara do gol. Então, eu acredito que o Renato, aí todo mundo pensa, ou muitas pessoas pensam que ele é só um fanfarrão. Eu acredito que não. Ontem, ele acertou a escalação, reposicionou o Bruno Henrique numa posição que ele quase nunca jogou com o Mister e foi bem na decisão do gol que resultou na vitória do Flamengo. Mas se você observar o Flamengo, foi um Flamengo retraído, foi um Flamengo que agrediu menos que o Atlético, teve menos poste de bola, menos finalização. Quer dizer, o Flamengo, com a individualidade que tem, com o time que tem, ele mesmo, quando assumiu o Flamengo, ele estava atropelando todo mundo, goleava de seis, de cinco, de quatro. E, de repente, o que a gente vê é um Renato que, eu acho que ele paga um pouco, Mineiro, essa questão, sabe? Tipo, eu não preciso estudar, eu não preciso me aprimorar. Ele parece muito mais um gestor de grupo do que um técnico de verdade. Essa é a questão. Eu não me lembro de nenhum trabalho do Renato que você fala assim, olha, você identifica a marca. Eu até brinquei com o que eu estava falando com o Dinei. O Diniz é um cara que você olha e você identifica. Esse é o trabalho do Dinei, do Diniz. Esse é o trabalho do Sampaoli. Não tem nenhum trabalho que você olha do Renato que você identifica com o trabalho do Renato. Quando ele foi campeão no Grêmio, e a gente foi vencedor lá, foi campeão da Copa do Brasil em 2016, da Libertadores no 2017, ele pegou um trabalho muito bem montado pelo Roger Machado. Ele tinha um Valdir Espinosa que era o mentor tático dele. Porque depois que os jogadores saíram, ele não conseguiu mais acertar esse time do Grêmio. Ele não ganhou nada de importante com o Grêmio. E aí, no Flamengo, também não está conseguindo. Ô, Celso, nenhum treinador faz milagre. Eu acho que você está errado aí. Ele não pegou o trabalho do Roger, até porque o Cebolinha não jogava com o Roger, o Ferreirinha tampouco, o Pepe tampouco. Então, ele arrumou esses jogadores do nada, desconhecidos, jogadores que ninguém conhecia, e fez dentre esses jogadores, fez milhões para os cofres do Grêmio. E esses jogadores, você sabe onde eles estão hoje. Então, eu acho que o Renato conseguiu montar uma tal, como diz hoje, uma ideia de jogo no Grêmio, que foi vencedora naquela oportunidade. O último ano dele, quando ele saiu, aí eu concordo com você, o último ano dele foi ruim, porque aquela geração envelheceu e não conseguiu mais subir. Tanto é que está caindo hoje. Tá bom, claro. Eu acho que ele já deu, né? Muito bem. Então, tá bom. Então, parabéns aos dois. E vamos tirar as nossas conclusões aqui. Paulo, quem está mais certo? O Celso ou o Miller? Bom, eu, particularmente, há algum tempo atrás, eu sempre falei que o Renato merecia a seleção brasileira. É lógico que algumas falas, no sentido, ah, se eu tivesse esses valores, e tal, isso tudo ele está aprendendo com isso. Não vai cometer mais os mesmos erros, eu creio nisso. Creio que ele é um treinador que conhece muito bem o vestiário, conhece muito bem, porque ele vivenciou a vida toda dele, esse esporte. Então, eu estou com o Miller. Dinei. Eu acho que o Renato, ele está sendo escravo das palavras quando ele estava no Grêmio. Por que eu falo isso? Porque vocês lembram, quando ele estava no Grêmio, ele ficava falando que trabalhar no Flamengo era fácil com o orçamento. Então, a torcida está pegando mais no pé dele por causa do que ele falava no Grêmio. E ele não está conseguindo dar... Ele não está conseguindo fazer o que diz. Não dá para comparar com o Jorge Jesus, que fez no Flamengo. Mas eu acho o Renato também, eu estou com o Paulo, porque o Renato também, eu acho, na minha opinião, que ele tinha depois do Tite, quando o Tite sair, para mim, o treinador da seleção tem que ser o Renato Gaúcho. Pelo trabalho que ele já fez no Grêmio. No Flamengo, ele só está pecando por causa do que ele falou no Grêmio. Então, as pessoas estão pegando no pé dele por causa do que ele falou no Grêmio. Porque ele falava do orçamento, que faz trabalho no Flamengo com um orçamento de 250 milhões. E já saiu quarta-feira de uma maneira vexatória. mas eu concordo muito com o Milha. Ele é um excelente treinador, que eu acho. Para ele fazer o trabalho que ele fez no Grêmio, ele ficou cinco anos no Grêmio. Então, por quê? É difícil ter um treinador aqui no nosso país ficar cinco anos num clube. Então, eu concordo com o Milha. Chico Lange. Olha, Flávio, é o seguinte, foi citado aqui que o Renato Gaúcho começou, foi campeão como jogador com 17, 18 anos, né? Lançado pelo Valdir Espinosa, campeão em 81, 82. Eu me lembro bem. E a gente sabe muito, muito que o Valdir Espinosa segurou a barra dele durante muito tempo lá no Grêmio. Como o Valdir Espinosa acabou morrendo, infelizmente, né? Que era um treinador interessante. Ele foi campeão no Grêmio, teve aquilo pelo Corinthians. Era um treinador que, na época, estudava muito futebol. Eu acho que a influência do Valdir Espinosa em cima do Renato é muito grande. Ele tem um estilo de dirigir futebol, de fazer futebol, de pensar futebol, igualzinho ao Valdir Espinosa. Igualzinho. Então, eu acho que tem que sim dar uma credibilidade a ele. E, principalmente, se ele derrotar o Palmeiras na Libertadores, né? Que eu acho que vai acontecer. Então, eu acho que o Miller ganhou o debate. Bom, mestre Alberto Helena, para a gente fechar esse tema. O problema que gira em torno do Flamengo é esse conceito do sebastianismo. O Dom Sebastião, que nunca voltou para Portugal depois da guerra lá no Oriente Médio. eles estavam esperando ele voltar e o cara tinha morrido e afogado aí na volta. O que acontece é o seguinte. O próprio português, ele sentiu o boné e saiu porque percebeu que não ia poder continuar naquele nível de campanha do Flamengo. Aquilo é fora do padrão. É único. Agora, o Renato está tentando achar de uma lembrança. O Renato jogou várias partidas aí sem oito titulares. Não é fácil, não. Eu estou empatado nesse discurso. Bom, vamos lá.